TELO LIFE! E aí galera, beleza? É o seguinte pessoal, hoje o inverno chegou, mano Se preparem e hoje a gente vai abrir as caixas do Game of Thrones, galera Eu pessoalmente sou um fã muito, muito fanático por Game of Thrones E acompanho aí desde que lançou a série, já assisti todos os episódios E aqui no CSGO.net a gente tem agora as caixinhas do Game of Thrones, galera Olha só isso daqui Elas vão ficar disponíveis aqui no site por 6 dias Então corre aqui e abre alguma dessas caixas Se você é fã de Game of Thrones igual hoje Então galera, é o seguinte, eu vou vir aqui no meu inventário Porque eu estou falido, sem nada de grana E eu vou vender as skins aqui que eu abri no último vídeo Porque essa grafite aqui a gente não vai ter sorteio, infelizmente Vocês não bateram a meta de likes no vídeo lá Eu fico triste quando vocês não batem a meta Mas faz parte, né galera? O vídeo também que eu soltei aí no canal bugou um monte Um monte de gente não recebeu, então faz parte Eu vou deixar ele indicado aí, você pode ir lá assistir depois desse vídeo aqui, beleza? E em breve vai rolar sorteio aí de uma skin que eu pegar Na verdade pode rolar no vídeo de hoje, galera Basta vocês baterem a meta aí Vou colocar uma meta facinho, vamos lá 6 mil likes aí em 24 horas nesse vídeo E eu vou sortear a skin mais cara que eu pegar no vídeo Aqui nas caixas de Game of Thrones, beleza? Então galera, vamos vender tudo aqui Pra gente ter grana pra abrir aí as caixinhas do Game of Thrones A gente lucrou no último vídeo Estamos com 189 dólares Vamos que vamos Antes para tudo, só um aviso bem rápido Vai no meu Instagram agora, pausa esse vídeo aí E participa do sorteio de faca que tá rolando lá Beleza, todo mundo já participando do sorteiozinho aí da faca É uma butterfly inclusive, faquinha top E vamos então pra primeira caixa do Game of Thrones O jogo dos tronos, o Hodor O Hodor que é um personagem muito importante na série Eu não vou dar spoiler sobre ele Porque, mano, acontece muita coisa louca com o Hodor Só vou falar isso, tá ligado? Bom galera, vamos ver M4A1S Hyper Beast Não, não foi, não foi Foi a Mac 10 Vixe, que bosta, Hodor Bom, o porta aqui não deu nada pra nós Vamos aqui na segunda caixa Iron Throne Beleza, a caixa aí do trono de ferro, mano Vamos dar uma olhada aqui Que pode cair aqui nela Macaque is hardened De um alp, boom É, nada muito bom, digamos assim, né? Não é isso que a gente tá interessado Beleza, a caixinha aqui do trono Mais ou menos Agora vamos pra família dos Lannisters, galera Vamos ver Aqui, mano, chegou a hora do dinheiro, tá ligado? O Lannister significa grana Significa moeda Tem uma casa imóvel aqui Voltaremos pra abrir essa caixa de novo Pra ver se a gente pega essa casa imóvel Ou uma faca, beleza? Já passamos aqui pelos Lannisters Vamos agora para a Daenerys Vamos lá, mano A mãe dos dragões, Daenerys Ó, galera Mano, vocês estão ligados aí Eu tenho uma Dragon Lore, mano Ela chama Dracarys, brother Pra vocês terem noção O nível que eu curto Game of Thrones, brother A Dragon Lore que eu uso na minha conta Chama Dracarys, brother Hello Vou até abrir outro aqui, mano Na moral, essa aqui merece Essa aqui merece Voltaremos nessa caixa já já, pessoal E vamos focar aí A nossa grana e as nossas energias Nela Tail on Life? Que? Tem a Tail on Life aqui nessa caixa, brother Eu tô de cara, mano Não acredito nisso, velho Pô, pessoal Então a gente sabe que na caixa da Daenerys Tem ali Uma coisa muito, muito boa, velho Vamos ver aqui a última caixa E depois a gente volta e abre de novo Winter is here, mano Galera que viu aí a última temporada Mano, aconteceu muita coisa treta, né, velho? Muita coisa dark Muita coisa obscura E vamos continuar aí vendo o que vai acontecer, tá ligado? Vamos lá Podia cair uma faquinha pra já me deixar mais feliz Opa Alp Hyper Beast Item vermelho 20 dólares Tá bom Vou ficar com ela Eu achei que ia vir um item um pouquinho melhor Inclusive tem a faca estileto aqui, galera Eu vou abrir mais uma dessa Eu comprei uma faquinha estileto também Pra minha Smurf Eu ainda não mostrei no canal Se vocês quiserem que eu mostre Deixem nos comentários Eu fiz uma combinação muito massa lá Uma faquinha estileto E uma luva, mano As duas vermelhas Nossa, ficou sensacional, brother A Canon Rider de 29 doleta Pô, foi um lucro bom, galera Quase 20 dólares aí de lucro Muito bom, velho Bom, vamos dar uma analisada rápida Do nosso inventário aqui Eu vou deixar esses dois itens aqui De 20 e 29 dólares E vou vender o resto Pessoal, vou tentar fazer as contas aí Sobre o nosso dinheiro, tá? Pra ver se a gente tá lucrando ou não No momento a gente lucrou 10 dólares, tá? Então não foi muita coisa Vamos focar agora nessas três caixas aqui Que são as caixas mais caras, beleza? Então vamos lá Começando aí pela caixinha dos Lannisters Eu vou abrir muita caixa do Game of Thrones, galera Acompanha aí o vídeo até o final Pra vocês verem todas as skins que vão cair Vamos descobrir se vai cair faca ou não pra gente, mano Tem uma chance muito boa De caírem aí as facas novas, tá? Tem aqui essa navaja Na outra caixa ali tem a Talon E também tem a Estileto, velho As três facas aí novas Opa! A Casimov não foi, velho Ah, fiquei feliz já, hein, mano? Pô, a Casimov fazer um sorteiozinho aí Ia ser bem safe, galera Vamos ver o que vai cair pra gente fazer sorteio, vai Tô focando aí a minha grana nessas caixas do Game of Thrones Ô, a Caimpress lá Não vai cair nela, não Pô, passou duas facas muito... Passou duas sacadas muito boas, mano De fazer sorteio, tá ligado? A Caimpress e a Casimov Última vez aqui na caixa do Lannister Depois eu vou pra caixa da Nenere de novo, mano A Caimpress parou, ah, mano Não vai parar nela, velho Tá de sacanagem Toda hora passa nessa... A caixa aqui não cai, mano Mesmo assim, a gente teve um lucro bom aqui nessa caixinha Todas as skins que caíram ali Foram de um preço decente, tá ligado? Vamos voltar aqui pra Mãe dos Dragões Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa Ó, acabei de ver aqui Cai Dragon Lore e a Talon, mano Duas armas muito, muito, muito boas, velho Nessa caixa aqui Caiu uma Dragon Fire Quanto custa ela? 10 doleta? Tá bom Estamos lucrando Essas caixas aqui, elas sempre dão lucro, galera Elas são muito boas Inclusive, recomendo bastante pra vocês aí Abrirem algumas dessas caixinhas aqui Não! Ah, mano, eu não acredito Eu não acredito Galera, não Vou pedir, vou pedir um favor pra vocês, mano Me ajuda, me ajuda, galera Faz o seguinte Vem aqui no site Usa o meu código aí, mano Login25 aqui, mano Vamos fazer um combinado Usa o meu código Vou pedir pros caras do site trocar Trocar a minha porcentagem aqui, mano Pra ficar mais fácil ganhar Dragon Lore Mas tá impossível de ganhar Dragon Lore, galera Me ajuda aí, vai, mano Me dá uma graninha de afiliado aí Usa o meu código aí na hora que vocês forem recarregar Login maiúsculo 25 E aí você vai ganhar o bônus aí na hora de depositar suas skins pra abrir caixas no site Na moral, pessoal Vocês precisam me ajudar, velho Vocês precisam me ajudar, mano Sempre acontece isso, tá ligado? Fica no meio de duas Dragon Lore, mano Toda vez, cara Eu não sei mais o que fazer Não sei mais pra onde correr, mano Olha lá Desert Eagle, mano Não tá vindo uma arma boa, velho Quer ver? Na última caixa vai vir uma arma boa, mano Igual o meu último vídeo Tem quase um vídeo Eu vou ficar abrindo, 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 abrindo Gastando meu dinheiro Aí vai chegar a última caixa E ela vai me dar uma Dragon Lore Imagina só Vamos dar uma focadinha agora na caixa Winter is here, galera Caixa do inverno O inverno tá chegando Ó, essa caixa aqui, mano Ela pode dar o quê? A estileto Acho que é a melhor coisa Não tem Dragon Lore nessa caixa Eu já não gostei muito Caiu essa AK-47 aqui 27 doleta Mano, tá dando uns itens bons, velho Os preços dos itens que estão caindo nessa caixa aqui de inverno Estão muito bons, velho 20 dólar, 30 dólar, tá ligado? Opa! Desolate Space M4x4 bonitona Vamos ver quanto custa 26 Valei, mano Só tá vindo item bom, galera Estamos tendo um lucro muito, muito, muito top com essa caixa E acho que ela é a que mais vale a pena aqui Mas a caixa da Daenerys eu quero abrir mais vezes, mano Porque cai Dragon Lore, tá ligado? E, mano, a Dragon Lore, porra, mano É a skin que todo mundo ama, né, velho É a skin que todo mundo sonha em ter Então, galera, eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou focar agora nas caixinhas da Daenerys E se vocês quiserem Eu vou fazer um vídeo abrindo só as caixas dessa mulher aqui, mano Essa, mano, heroína Não sei nem... Porra, essa rainha, mano Essa mulher é foda, velho Então eu vou fazer caixas aí só dela, galera Caixas só da Daenerys Pra ver se a gente pega a Dragon Lore, beleza? Se vocês querem isso Comenta aí pra mim Game of Thrones, tá? Qualquer coisa relacionada à Game of Thrones Deixa um comentário aí Que eu vou ler E aí se vocês deixarem muitos comentários Vamos tentar chegar aí em mil comentários E aí eu faço um vídeo Abrindo umas 50 caixas da Daenerys Digamos aí, tá? Bastante caixa mesmo, velho Não é porcaria aqui, não, mano Bagulho aqui é doido, Joe Bom, as últimas skins aí que caíram pra gente Não foram muito boas Eu tô ainda torcendo pra cair uma T1 Slatter, mano Isso daqui ia ser maravilhoso, tá ligado? Ia ser a melhor coisa do meu dia, basicamente Eu tava vendo o preço dessas facas novas Elas são bem caras, mano Se eu não me engano, essa faca aqui Custa uns 1.500, 2.000 reais Posso estar meio errado Mas eu acho que é no mínimo por aí, galera E tá acabando nossa grana Vamos ver se vai cair alguma coisa boa Talvez eu venda alguns itens Eu acho que eu não vou vender, não, mano Eu acho que vai cair alguma coisa boa Na última caixa, como sempre acontece, tá ligado? Eu vou abrir uma caixinha daqui a pouco Vai cair a Dragon Lord E todo mundo vai ficar muito feliz E é isso aí, vamos que vamos, mano CSGO.net, o melhor site aí pra abrir caixas, galera Eu recomendo bastante É um site confiável, tá? Tem gente que tem medo Ah, eu tenho medo de depositar as minhas skins De não receber o grana De não receber os créditos no site Mas, galera, eu já provei aqui nesse site Que você deposita as suas skins E o crédito cai na hora, mano Instantâneo, tá ligado? Não tem bloqueio de 7 dias Não tem nada, mano Não tem nada que te atrapalha Simplesmente você deposita E ganha a grana na hora no site Por isso que eu gosto tanto aqui do CSGO.net Espero que vocês também Tenham aí lucros bons no site Jogando, depositando as suas skins Abrindo aí as caixinhas E pegando Tailor Life Ai, meu Deus do céu, velho Não foi dessa vez, galera Não foi dessa vez Eu vou abrir a última caixa Da Daenerys Eu conto com o like de vocês Pra eu voltar aqui no site E abrir mais caixas aí Da nossa querida rainha Daenerys Beleza E aí, o que vai cair? Foi uma famas Não Foi Desert Shigglezinha Com bicho dragon Só dá uma olhadinha aqui Acho que a gente pegou um lucro bom, velho Nesse vídeo, galera 204 dólares Lucramos aí 15 dólares, tá? Não foi muito lucro Mas a gente saiu aqui Com mais grana do que a gente chegou E faço o mesmo aí Use meu código Lugin25 E use aí 25% de bônus Da hora de depositar as suas skins E aí você já vai estar no lucro, mano Você já vai estar lucrando E aí você pode sair no site Com o dobro Ou o triplo de grana Do que você depositou Fechou? É nóis Tchau, 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 tchau E aí